Seguimos dando minutagens a gente, a gente que não venha participando tanto, alguns que jogam por primeira beca, Sonatã, e acho que estamos levando o procedimento certo, porque precisamos evaluar, testar, que vocês sabem, e é nesse jogo que a gente pode testar o comportamento de cada jogador, e sobre o final, sim, que a torcida pedia, mas, bem, tínhamos que transmitir a tranquilidade, ou tentar estar tranquilos para vocês, porque temos um jogo muito importante agora, um viaje muito longe, e tentamos contar com todos, acho que o time, o primeiro tempo generou, também, teve muita situação, a segunda estava mais agrupada, mas seguimos buscando, mas não tínhamos mais para colocar, para ir buscar os três pontos, muito, e, bom, cediu, cediu quase na última jogada. Eu acho que são dois jogadores muito bons, que vamos a trabalhar para que esteja em sua melhor forma, é muito importante porque a Oficial Arabia já trabalhou comigo, é um lateral muito ofensivo, e é um lateral muito ofensivo, agora eu estou muito agradecido, por exemplo, para nombrar um jogador que, às vezes, não gosto muito de falar individualmente, mas eu muitas vezes tenho que sacrificar o Ed Nilsson, aí no lateral direito, para ir buscar o jogo, eu sei que não é sua posição natural, e, bom, vengo sacrificando, por falar de alguma maneira, e ele ajudando o Timmy, mas eu sei que não é o lateral direito, ou não traje ele para jogar o lateral direito, e, bom, e dois reforços mais, ou três, como fala você, porque Matias já está bem, e vamos conformando o grupo, isso é o mais importante, tem todo, o mundo todo, a cabeça concentrada em querer ganhar, e se sacrifica para o time, não, hoje, hoje, hoje acho que precisava o sacrifício para poder trocar as trocas que fizemos, não, que terminou, finalizar quase com cinco delanteros, e Sasha também tem que falar um párrafo aparte, porque fiz um grande sacrifício, acomodou quase como segundo volante para dar uma compensação ao time, e não sofrer o que falávamos anteriormente em quanto à transição, mas movimentou muito bem a bola, e assim, às vezes vamos precisar trocar a posição, sacrificar para o time, sacrificar para o grupo, mas, bom, os jogadores também, estou muito contento como o grupo vem trabalhando, e não o estadual, nenhum estadual é fácil, estamos olhando todos os estaduales, e nós estamos fazendo bons jogos, acho que merecendo ganhar, mais além da obrigação que temos, vocês sabem que todo estadual é dificultoso, e, bom, vamos a seguir trabalhando para continuar ganando, sempre falo, agradecido com a torcida, com o apoio, e, bom, e agora cantamos por a liberta, e agora vamos. Tchau.